Nasceu em Leiria uma marca que pretende valorizar e promover várias freguesias do Norte do Conselho. A iniciativa conta com inúmeras atividades. São no total quatro as zonas de Leiria que se uniram para, juntas, darem a conhecer aos turistas o melhor do Norte do Conselho. Tratam-se das freguesias de Pajuca, Coimbrão, Monte Real e Carvide e Monte Redondo e Carreira, parceiras na marca Norte Leiria. A marca Norte de Leiria tem vindo a desenvolver vários projetos, sobretudo uma vez mais para promover o território mais no âmbito turístico, apesar de não se pretender que se cinja apenas a isso. Até porque também é um território com uma potencialidade económica gigante, porque se prevê a construção de um parque industrial dentro em breve. E portanto o Norte de Leiria pretende efetivamente ir para várias vertentes. Estamos a falar se calhar mais de 60, 70 pessoas que estão envolvidas neste projeto, que também importa referir, não está só ligado ao turismo, mas também, e ultimamente, que não referi há pouco, na questão da proteção civil. As juntas promovem diversas atividades. Visitar o Cabeça de Monte Redondo, ver o lindo pôr do sol que temos aqui, e nascer do sol, não é? Quem conseguir. Estamos a falar dos trilhos, dos vários passeios que podem fazer junto da natureza, dos Campos do Lis, como referi, da Praia do Pedrógão, com toda a sua fauna e flora associada, e os vários recantos que o Rei Dondinis percorreu, sobretudo em Monte Real, e que, no fundo, têm estas características importantes do território. Além disso, foram criadas unidades locais de proteção civil, também com a colaboração do CLDS, e que, no fundo, também estão associadas à marca Norte Leiria, e que permite aqui, no fundo, desenvolvermos atividades de proteção civil junto da população local. Há já um ano, dar a conhecer o melhor da região, o balanço da iniciativa é positivo. É fantástico, porque temos, realmente, uma equipa extraordinária connosco, que é o CLDS Sentir o Território, porque, sem eles, seria mais difícil. O facto de serem criativas, têm colaborado com as juntas de freguesia, no sentido de promover esta marca, e, no fundo, deixar-nos ferramentas para podermos continuar mesmo, se o projeto não voltar a existir no próximo ano. A marca e os eventos associados podem ser consultados no Universo Digital, através do site, do Facebook e do Instagram. Para os interessados, já é possível, também, adquirir o roteiro de experiências de Leiria.